vai soltar um pokémon se solta também e taca ali pau no pokémon dele bom só servindo aqui nesse trajeto que eu tô fazendo a deixe diminuir o mapa que vocês dá uma visualizada beleza vocês virem aqui nesse trajeto que ó tá vendo essa casinha que dá ordem aparecendo uma mansão então esse aqui é outro npc então cada npc aqui tem uns suas coisas a fazer como eu falei a anuncia de ela só cura esse aqui é o npc que vende as itens para nós o que compra então vamos comprar aqui deixa eu ver não deixa eu vender aqui ó vocês fala rai vamos pegar só pra vocês saberem o nome de algum objeto se dá um contra em cima do objeto botão direito e vem look que é bíblia é mesmo é livro e livro né então deixa eu ver aqui ó eu quero vender essa maçãzinha aqui mordida então vou escrever ap bait não também tirou às vezes ele tem que tirar o s do final bom ele paga cinco dólares na maçãzinha quantas maçãzinha quero vender então quero vender minhas quatro maçãzinha viu que me deu 20 dólares então ó 20 dólar beleza agora com esses 20 dólares quero comprar umas pokebola pessoal então vamos fazer aqui como funciona o trajeto de pokebola aqui deixa eu entrar aqui minha bolsa aqui ó arrastando para baixo beleza rastro então quero falar pokeball então vamos começar agora vai aparecer mais algumas fotos aí pra vocês todas porque bola que tem no jogo então a primeira mais das mais fracas até mais difícil então e também embaixo vai estar tipo 1 x 5 x 20 x 10 x então vai estar por exemplo a outra bola brau vai estar 10 x que ela é a mais melhor é a pokebola mais melhor do jogo para se tem mais chance de 100% de chance de capturar do que as outras então a pokeball é mais simples então escrevemos aqui para ele quero comprar uma pokeball então se escreve porque não deixa eu dar deixa eu dar aqui vai ó vamos falar ri aí ele vai falar aqui que nós quer comprar mas escreve porque bal com dois l e com espaço beleza eu quero 5 dólar em cada pokeball quantas coisas estaria de comprar aí se põe um tanto de número então como eu quero vender meus minhas maçãs por 20 dólar então comprar quatro pokeball beleza viu que apareceu aqui quatro pokebola então agora vamos pescar pessoal vamos pescar aqui peraí antes de pescar vou falar aqui pra vocês também as outras porque lá a segunda pelo um pouco melhor que a pokeball é tem a great ball então se escreve great ball custa 25 dólar bem bem mais caro que a pokeball então vou comprar só uma beleza viu essa pokebola que eu vou estar jogando no chão porque bola azul então é a great ball depois da great ball tem a super ball beleza super ball vão comprar uma tá vendo essa super ball que ela é 50 chance é 50 por cento de chance de capturar então super ball e a melhor de todas que a ultra ball vão comprar uma para vocês verem também a beleza compramos agora vamos aí agora para sair da conversa só sair andando normalmente ou da bike adeus então beleza ele falou volte sempre próximo como não tem próximo só tem eu agora vou montar vendo aquele lago que tem bem no cp ó se olhar no mapa lá bem do lado cp vai ter um lago então vamos até ele e vamos pescar pessoal cadê deixa eu pegar meu pokémon bom aqui pra pescar e deixa eu pegar esse fiarou deixa eu testar esse pokémon aqui e o matheus me emprestou um abraço aí pro matheus que emprestou esse pokémon pra mim bom pessoal nós configuramos nossa pesca no f11 então vamos apertar f11 ó viu que apareceu quatro setinha ao mesmo sentido então vocês vai vir aqui no lago e apertar o botão esquerdo o botão esquerdo em cima da água ó saiu um pokémon beleza peraí matamos pokémon peraí deixa eu trocar só de pokémon aqui pessoal super ball ferrou beleza vou pôr esse ferrou aqui que o matheus me emprestou e deixou pescar aqui de novo só deixou bom agora vamos peraí agora vou ensinar outro negócio aqui pra vocês que é importante também ó tá vindo em cima da nossa da foto do nosso pokémon então tá vindo em cima order então se só isso aqui sempre pode clicar com o botão direito clica em cima também ó peraí não é meu para descrever como é que não é meu não é meu bom só vou voltar ao assunto order pra que serve order a ordem sei lá bom clica com o botão em cima de botão botão direito do mouse em cima de order e arrasta ao canto que você quer que seu pokémon se move por exemplo eu quero que o pokémon fica do lado desse gloom então vou botão esquerdo cliquei ele foi para cima do gloom então quero que ele vem pra cá nessa planta aqui ó beleza ele se moveu é botão direito botão esquerdo entendeu agora vamos pescar e pessoal apertando nosso f11 como nós configuramos ou senão você pode vir aqui em cima dessa vara de pesca aqui ó e ó e botão esquerdo botão direito em cima da pesca e botão esquerdo na água beleza pescamos viu que saiu um pokémon agora vamos atacar esse pokémon para nós atacar esse pokémon vai em cima da dele aqui ó desse mario 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 e botão direito em cima dele viu que fez um quadrado vermelho né então quer dizer que está atacando aí nós aperta o f1 f2 f3 e f4 aí e vai até f9 sei lá vocês vai ó aí você vai apertando até o ataque do seu pokémon bom com vamos utilizar a pokébola que nós compramos então só quero capturar esse mario gostei desse mario se vem com o botão direito em cima da pokébola arrasta o mouse em cima do pokémon e botão esquerdo ó então vai só viu que eu soltei a pokébola e diminuiu para três não catei então deu vermelho quer dizer que eu não catei então vão pescar de novo vamos gastar todas porque bola que nós tem aqui deixa eu pescar aqui só as pés que a pessoa vai ver aqueles mais de carta que eles peixinho feio lá não tem nem ataque então deixa eu pescar aqui rapidão aqui ó viu que eu tô saindo um monte de pokémon agora soltar uns ataques aqui ó beleza matei três pokémon então vou tentar capturar deixa eu matar só esse aqui só vale não me matar ó vou também tem é bom fazer a troca de pokémon rápido e cara eu vou morrer peraí ó beleza fiz a troca beleza matei todos pokémon ó vou tentar capturar esse pokémon roxo capturar esse aqui e acabou mesmo porque bola vamos paguei atibau beleza agora viu que eu tô meu 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 personagem perdeu hp agora vamos lá no centro pokémon recuperar nossa vida você sobe aqui em cima vem aqui na frente aqui dessa nessa mulher da noite de joy e fala rai beleza deixa eu fechar aqui o comércio bom fechamos aqui belezinha vamos voltar aqui pescar de novo que gastar até gastar nosso porque bola ó clicamos clicamos aqui vamos esperar vim pokémon aqui ó viu que eu tô pescando vários tipos de pokémon né é porque eu sou vip pessoal então o próximo vídeo aí vai ser como do ar para o server para ser vip então vocês é bem sempre bom você ver porque você vai ter o sempre uma chance é mais de capturar o pokémon cadê minha pokémon aqui ó estou utilizando agora super ball agora deixa matar só esse pokémon aqui e viu que eu nunca tem nada ainda né pessoal vocês vê como que é difícil aqui se serve viu que eu nunca tem nada beleza ó agora vamos utilizar nossa ultra ball o que botão direito botão esquerdo o trabalho vamos ver se nós consegue capturar pelo menos um pra mostrar no vídeo e nada tá difícil as coisas pro meu lado mas tem problema não só deixa eu guardar aqui rapidinho aqui meu dinheiro aqui meu dinheirinho que o suei né bater deixa eu guardar beleza vem aqui arrasta ok arrasta ok bom só agora vou mostrar aqui pra vocês a stone que eu tenho que são stone que são pedra de fogo que evolui só pokémon de fogo tipo charmander vou limpar charmeleon depois para charizard tem uma pedra da waterstone que é pedra de água evolui pokémon só de água tipo escolher dão evolui para o todo ea golden evolui para ser a king desculpa se eu falei errado eu também tenho a lei a stone que eu vou fazer a evolução aqui pra vocês agora do deixa eu ver do e pingel cadê o e pingel beleza achei o e pingel aqui ó ó o e pingel tá vendo ó bom só para evoluir é bem seguinte como ele já tá na segunda evolução dele a primeira é belsprout então você vai ver com o botão direito arrastar estou na clica com o botão direito em cima da stone arrastar até o seu pokémon que você quer evoluir e dó nossa mano é a primeira vez que eu tô evoluindo meu pokémon aqui então você viu que ele evoluiu para o victubell então se dá um dex aqui vou dar uma dex aqui vamos ver os ataques do e pingel o ataque dele mais forte é 65 eu tô no level 55 bom só evoluir aqui agora agora tô com o victubell eu mano é muito louco esse jogo mano valem a pena jogar e a imagem carta você não viu foi aquele peixinho vermelho que acabou de sumir aqui no mapa mas beleza bom só agora vou ensinar para vocês como voar o cara querendo comprar minha minha victubell aqui mas não tô dando atenção bom como vou aqui deixa eu pegar aqui o fiarou o fiarou beleza soltei o fiarou deixa deixa eu mover ele pra cá para não atrapalhar o cara eu quero voar no fiarou então pessoal para voar vocês vai vai utilizar esse aqui ó order deixa eu dar um luz aqui para esclare-se aqui se vai em order botão direito e clica com o botão esquerdo em cima do seu personagem ó ó fiarou vamos voar beleza estamos voando ó voando aqui em cima do fiarou então ó pessoal vê que voando também é bem mais rápido e qual que é o bom de voar aqui nesse server bom vocês podem dar um h1 se sobe para cima dando h1 ó passamos do cp ó viu então vamos descer lá para baixo de novo então vamos h2 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 beleza isso aqui é o é como voar aqui no jogo beleza deixa eu descer aqui para descer opção é muito fácil vocês vêm mesma coisa que você subiu se vai fazer para descer botão direito em cima de order e bem aqui na perna desse do ferro bem aqui na perna do canto direito você explica que ele desce ó beleza desceu deixa eu puxar aqui agora vou ensinar vocês como faz para nadar pessoal deixa eu ver ó eu capturando tem tacou aqui ó tenta culpa para quem não sabe aquele quer ver deixa eu mostrar aqui como que é tenta culo cadê meu tenta culo tenta culo as idéias beleza eu soltei o tenta culo aqui ó eu vou andar até a água normalmente andando até a água viu que eu tô nadando em cima do tenta culo agora você fala nossa mas porque ele é lento para nadar é porque ele é um pokémon de primeira evolução caso vocês pegam tipo por exemplo um blast toys blast toys vocês vocês vão andar muito mais rápido do que isso pessoal então agora vou então pessoal caso vocês for quebrar tipo uma pedra quebrar uma pedra assim vocês usa o order que casa não tem um pokémon de pedra aqui mas é só o order agora vão descer nesse bueiro aqui para terminar de utilizar todas essas coisas aqui deixa eu descer peraí deixa eu soltar um pokémon aqui soltar o ferro beleza ó para descer no bueiro se eles utilizam o botão direito desceu viu que aqui tem ratatá né beleza deixa eu matar esse satatá botão direito em cima dele a quadradinho vermelho e atacar com m1 agora se fala nossa topo não sei subir tô toca então vamos fazer assim para subir tá vindo roup e do lado da sua pokémon do lado da sua pokémon em cima de ordem vem com o botão direito tá vendo essa parte bem escurinha aqui ó essa bolinha bem escura vem clica com o botão esquerdo viu que subiu né então pessoal o vídeo foi mais ou menos isso agora eu vou ensinar vocês a como vender pokémon bom vocês nascem bem aqui embaixo né como vocês nasceram aqui embaixo vou explicar para que serve esse npc esse npc ela é bless o que é bless é quando você como que perder level é só que vocês perde leva e pede pesca tipo eu morri tudo leva 55 então vou voltar para o level 54 eu não vou morrer aqui senão depois eu me fudo palpa aqui de novo aí vocês me lasca bom só depois do próximo vídeo vou estar ensinando a como por vip aqui no servidor como por vip e agora vou ensinar o outro npc aqui pvp e tal antes disso vou mostrar aqui esse computador peraí bom é computador aqui clica com o botão em cima de direitos em cima do computador vai mostrar todos porque eu vou que eu já capturei ó capturei cáterpi o vídeo ratatá espírito pode disparar pelo é de aos poucos tenta com fio e shelter web kingler arcia e golden magic carp bom só que mostrou todos porque eu já capturei ao total então vamos ao pvp rai como sempre a raia volta beleza então vamos entrar transportar falar de novo para cuidar um corte aqui bem rápido voltei bom só vamos começar aqui pelo por aqui ó bom caso só porque bebe aqui ó essa mochila prova sua tá bem lotada de coisas aqui vamos encontrar esse pokémon chamado rock mil tio vocês dá um raio para falar com ele e ele vende essas bolsas aí por um preço não barato né mas se qualquer coisa vocês podem comprar lá no npc jorge aquela naquela loja onde que nós foi bem no começo bom o vamos nesse npc que chamado eric o que que são esse eric aqui ele compra seus pokémon por exemplo se eu quiser vender ó o ferro vamos ver quanto ele paga no ferro ele paga 5 mil no ferro eu não quero quero vender o meu kingler kingler deixa eu mostrar aqui meu kingler pra vocês né kingler que não foi testar vai deixa eu puxar o kingler aqui vai rir vou falar kingler ele paga 5.200 então o que eu quero vender meu pokémon é bom por aqui eu quero vender meu kingler eu vou falar sim ah peraí não pode estar com ele selecionado aqui nesse quadradinho tem que puxar ele para bolsa que é porque bebe então sim kingler sim viu só que o meu dinheiro voltou ali cinco mil tal então eu vendi meu pokémon bom por aqui